Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros no meu coração, sejam todos bem-vindos ao Podcast Sem Filtro, desde já vai deixando o seu like, como diz a minha filha Valentina, por favorzinho se inscreva nesse canal, estamos chegando, hein, a gente tá pegando inscrito a unha, como diz a minha mãe, já são quase 60 mil inscritos pra honra e glória do Senhor, muito obrigado a todos vocês que estão consumindo o Podcast Sem Filtro, e se você por um acaso caiu aqui, não é um inscrito, meu irmão, não dá mole, cara, por favorzinho, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, é só dessa forma você vai saber que a gente tá ao vivo, todas as vezes que a gente criar um conteúdo e você vai ficar esperto que você não vai perder, eu sei que você não vai perder, tá bom, porque aqui você sabe que o conteúdo é de primeira e hoje, eu tava com saudade de um podcast onde nós vamos falar de Jesus, então eu tava com muita saudade dessa temática, pra todos sabem, né, eu sou um cristão, então eu tô sempre aqui falando sobre Jesus Cristo e hoje eu recebo dois amigos aqui, um que caminha comigo, eu caminho com ele na verdade há muito tempo, meu pai, meu amigo, esse cara que tá me ensinando muitas coisas, uma salva de palmas para Márcio Ávila. Bora, tamo aí, tamo junto. Obrigado pelo convite. Que isso, aqui o podcast é seu, pastor, cê sabe disso, né, cara, eu quase, eu quase falei pastor do Bola de Neve, mas nós não somos Bola de Neve, mas não somos nosso lugar, né, cara, mas a gente tá engessado ainda. Tão aí, tão aí. É, eu já fiz o convite pro nosso convidado de hoje, conhecer nossa igreja lá em Guarulhos. Vai ser um prazerzaço. Em recebê-lo lá, né? Novembro. Novembro. Novembro, ele tá aí. Eu tive que trazer o pastor Marcinho aqui, porque olha só o currículo desse cara, olha só, presta bem atenção, tá? É professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como no programa de pós-graduação e design. Olha só que interessante, programa de pós-graduação e design, né, diretor nacional do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não, você não entendeu errado. Ele é diretor nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Doutor em educação. Foi, tá no passado esse título aqui? É, eu acho que é porque tão lhe passando o currículo, tá a mesma coisa lá do outro mês. Tô lhe passando esses currículos atrasados, cara. É, rapaz, o pessoal foi olhado pra que mandou pra Kiko, não foi? Já abre pro doutor, pro professor. Entra em taços.com.br, aí tem aí. É, vamos lá. Já abre a câmera nele, Kiko. Eu quero que você em casa bate uma salva de palmas aí pro professor Taços Licurgo. Tá atrasado isso aqui, né? É, esse negócio tá ultrapassado. Vamos falar com a Nani, da Musical FM, com a Roberta, com o pastor César Cavalcante, que me passou todo esse... Vamos ver, deixa eu continuar aqui e vamos ver o que não tem mais. Eu já tô com a boca mole de dizer lá que esse negócio tá ultrapassado. Eles ficam falando. Manda aí pra Nani aí, ó, taços.com.br. É o site. É o site que tem o atualizado. Tá, ainda continua doutor em educação e matemática. Não, é, essas coisas foram e são verdade. Lógica e mestrado em artes. É, artes e filosofia. Filosofia analítica pela... Universidade de Sunsex, lá no... Sunsex, lá na Inglaterra. É. E pós-graduado em apologética cristã. É, fiz pós-graduado. Pelo oral Robert University. É, mas, entendeu? Essas coisas aí... Fala lá com ele, Kiko. O currículo... Gente, eu vou continuar lendo o currículo aqui o programa inteiro, porque o homem é trago de verdade. Professor Tassos Licurgo, que honra receber o aqui no Podcast Sem Filtro. Olha, a alegria é toda minha. Eu agradeço imensamente por este convite pra conhecê-lo. E também é o grande pastor Márcio e também é o produtor Kiko. É, o aê! E se... Não sei se seria me meter muito na situação, mas eu acho que ele devia começar uma campanha pra comprar um boné pro Kiko. Comprar um boné porque tá tudo rasgado. Ele tá todo rasgado, o boné dele. Tá todo rasgado. E a calça também. Isso é moda aqui em São Paulo, é? Isso é moda, é moda. Porque lá na minha região, no Nordeste, não tem isso, não. Eles falariam, é bonito ser feio. Ah, no Nordeste, o que usa é aquele chapéu de vaqueiro, que não tem como fazer isso, né? Não tem, não tem, não tem. Redondinho. Que é, inclusive, inspirado em quê? Você sabe? Na Kipá. É mesmo? É, na Kipá. Conta a história daquele chapéuzinho. O chapéu inspirado na Kipá. Tem aqueles três negocinhos de couro aqui, que são as tranças do judeu. Quando tem estrela, a estrela de seis pontas. A primeira sinagoga das Américas foi no Nordeste. Sim. Foi em Recife. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu sabia que foi no Nordeste, mas não que tinha sido lá em Recife. Das Américas, do Norte, do Central e do Sul, foi em Recife. Muitos dos judeus de Nova Iorque saíram do Nordeste. Nós estamos falando disso aqui, assim, ó? Isso aí. Isso, você está vendo aí, ó? É a Kipá. É a Kipá e do lado tem três coisinhas. Como é o nome desse chapéuzinho? Não, chapéu de vaqueiro, chapéu de couro. Chapéu de couro. Dá para ver aqui, cão? Olha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, está vendo aí? Aqui, ó. São... Chapéuzinho. São os marranos. Marranos. Marranos são judeus que, fugindo da perseguição, foram para o Nordeste. E quase todo o Nordestino é descendente do judeu serfadita. Nós estamos falando do século XX? Agora, não. Isso, da perseguição da guerra. Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Foram para lá e, a partir daí, você tem a formação... E registro antes de judeus para cá, antes da Segunda Guerra? Então, a grande imigração se dá dos cristãos novos, forçados à conversão, que não se convertem. Os cristãos novos são cristãos apenas superficialmente, mas muitos se mantêm no judaísmo. E vão para o Nordeste. Panto que tem tantas práticas no Nordeste que a pessoa nem sabe que é de origem judaica. Olha só. Ah, tem gente lá que não come carne de porco. Aí, se porquê você não come carne de porco? Aí, o caba diz. Ah, pai, porque minha mãe dizia que era ruim. Minha avó dizia que era ruim. Mas, na realidade, é por conta do judaísmo. Que interessante. É isso aí. É muito legal. São os marranos, judeus marranos. Tem muitos e muitos nordestinos que são descendentes dos cefaditas. Na Inquisição, eles foram sendo empurrados. É, foram. Espanha, Portugal. Acabou que vinha alguns, será? Não, desde essa época? Vieram exatamente da Península Ibérica para o Brasil quando chegou os cristãos novos lá. Saindo da Europa, vieram para o Brasil. E aí, nós temos essas várias práticas. Mas são inúmeras. As crianças lá no sertão, quando vão brincar, eles enterram os animais e botam umas pedrinhas em cima, assim, do túmulo do animal. Para marcar. A prática judaica. Para não pisar, para não ficar por ali. Isso é a prática judaica de colocar uma pedra em cima do túmulo. Verdade. Então, tem várias e várias práticas judaicas que decorrem. Existem elementos estéticos. Você passa pelas casas do sertão, você vê a estrela de seis pontas como um elemento de decoração. Olha, cara. Que é a estrela de Davi. Exato. É muita coisa. Legal. O que imaginei é isso. Na minha vida. A gente está buscando aqui. Eu estou aqui. Eu abri a primeira sinagoga que está aqui. O Recife Sagrado. O projeto que apresenta aos visitantes. E Reficenses. Reficenses, é isso? E tesouros guardados por um dos mais ricos conjuntos de arquitetura sacra do país. Ganhou mais um reforço. A sinagoga... Aí o nome vai ser difícil, hein? Caralzur. Caralzur. Isso. O que é bom desse podcast é que tudo caba diz. Os caba diz. É verdade mesmo. É. Vai direto. Mas hoje em dia... Rapaz... Doutor, você está pregando. É agência de checagem ao vivo. Não, você está pregando. O cara está lá aqui, ó. Vai dar uma pesada fora da linha ali. Está vendo? Tem que fundamentar, né? Tem que fundamentar. Porque para mim é conhecimento, cara. Agora eu já sei que a primeira sinagoga foi lá, entendeu? Foi lá. E olha que legal. A gente está falando de muito tempo. A por nós o tema aqui, para você que veio pelo Instagram, a gente subiu uma arte que a gente falou assim, Jesus ou Messias. Só que a gente vai no flow aqui com nossos temas, tá? Porque tem muita coisa. Acho que uma hora e meia de podcast não dá para explorar todo o conhecimento do professor aqui. A gente precisa de pelo menos uma semana só fazendo podcast para a gente ter todos os assuntos com ele. Então a gente vai no flow aqui. A gente vai nesses assuntos que... Sabe? Aqui no Apeu, aqui no nosso podcast. Tá bom? O tema era esse. Jesus ou Messias? A gente pode falar... Você queria falar sobre conservadorismo? E outro dia eu li uma coisa muito interessante. Que foi que Jesus foi o primeiro conservador da história. Bom, vamos falar de várias coisas, né? Porque Jesus de fato é o Messias. Jesus é para onde o Antigo Testamento aponta. Então teologicamente esta é uma revelação. Todo Antigo Testamento só pode ser entendido pela lente interpretativa que é Jesus de Nazaré. O Antigo Testamento só faz sentido se você olhar para ele entendendo que ele aponta para o Messias que é Jesus de Nazaré. E nós podemos falar inúmeros exemplos disso. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré, no dia da queda de Adão e Eva, já aparece... Deus aparece em teofania para lidar com o pecado. E a forma que ele lida já aponta para o sacrifício perfeito mais na frente. Quer ver? Abra aí, Gênesis 3, no verso 21. Gênesis 1, Gênesis 2, o relacionamento da humanidade com Deus é uma maravilha. Gênesis 3, começa a esculhambação. Abra aí, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa pele aí era a pele artificial? Sacrifício. Não, pele natural. Houve o quê? A morte. Então, Deus ali, no dia da queda, vem, em Jesus, em teofania, vem, já para ministrar para a humanidade que, para lidar com o pecado, era necessário derramamento de sangue. Isso aponta... Você só entende isso se você olhar pela lente interpretativa ou lente hermenêutica, que é Jesus de Nazaré. Então, houve aí um derramamento de sangue. Deus já veio e fez roupa de pele. Então, antes de você dizer que Deus veio à terra para trabalhar como carpinteiro, diga que ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Aí... Já trabalhou como alfaiate. Isso é interpretativo. Então, por que nós entendemos isso? Porque nós interpretamos pela lente hermenêutica, que é Jesus Cristo. Do contrário, não faz sentido. A arca de Noé é outra situação. Tudo é assim. Você vê a arca de Noé. Noé, na carta de 2 Pedro, é chamado o primeiro pregador. E o que é que Noé dizia? Dizia o seguinte, olha, Deus vai julgar a maldade do mundo. Para que você não seja destruído juntamente com a destruição que Deus fará da maldade do mundo, você deve estar na arca. Aqueles que estiverem na arca estarão salvos da destruição decorrente do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. E Noé saía pregando. Você precisa ser salvo. Para ser salvo, esteja na arca. E é interessante que Paulo utiliza essa mesma forma. Ele diz, nós devemos estar em Cristo. Então, a arca é um tipo de Cristo. Quando nós olhamos para essa história, pela lenta interpretativa de Jesus de Nazaré, nós entendemos que é uma ministração também para a humanidade. Para que nós não sejamos destruídos com o julgamento final que Deus fará da maldade do mundo, nós devemos estar em Cristo. Os que estamos em Cristo, estaremos acima da destruição decorrente do julgamento da maldade que Deus fará no mundo. Está seguro. Está seguro, está salvo. A pessoa pergunta para o crente, você é salvo? Ele faz, sou. Aí você pergunta, é salvo de quê? Muitos não sabem. Mas ele é salvo exatamente de não ser destruído juntamente com o julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Por que não seremos destruídos? Porque nós estaremos naquele que é perfeito. O padrão para não ser destruído é a perfeição. Como nós não alcançamos a perfeição, estando em Cristo, ele é julgado por nós e nele somos salvos. É a mesma coisa. E assim sucessivamente. Qualquer passagem aponta para Jesus de Nazaré. Aliás, se a gente for para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, são os 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. São 66 livros da Bíblia, a gente sabe. 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, escrito em um período de 1.500 anos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Os 27 livros do Novo Testamento começam com quatro biografias. Então, o Novo Testamento começa com a biografia de Jesus de Nazaré. Então, são Mateus, Marcos, Lucas e João. São biografias. Depois, nós temos um livro muito impressionante, que é um livro de história, Atos dos Apóstolos, escrito por aquele que mais escreveu no Novo Testamento, que foi Lucas. Paulo escreveu o maior número de livros, mas em quantidade de texto, foi Lucas, com seu Evangelho e o Atos dos Apóstolos. E depois você tem as cartas e o livro das revelações. Então, o Novo Testamento começa com Mateus. A primeira frase do Novo Testamento já é dizendo que Jesus é aquele para quem o Antigo Testamento aponta, que Jesus é o Messias. Lê aí, pastor, por gentileza. Mateus é escrito para judeu, vamos assim dizer. Um já é dizendo... Um já é para o judeu, já. Eu tenho uma pergunta sobre o judeu depois aqui para o senhor. João, ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. O que é que ele quer dizer com isso? A biografia de Jesus para os judeus, que é Mateus. Depois a gente pode ir para a escrita para o João, que é para os gregos. Mas se for para os judeus, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Jesus é filho de Abraão? Porque houve uma promessa para Abraão. Em Gênesis, que foi por meio de sua descendência, todos os povos do mundo serão abençoados. Deus, com todo respeito ao irmão Isaac, que é o filho imediato de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Com todo respeito ao irmão Isaac. Mas não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados. Teria que ser por meio de outro descendente nessa linhagem. E o outro descendente é aquele que Mateus vai biografar. Por isso que ele começa já dizendo assim, olha, eu vou biografar aqui. A genealogia do biografado Jesus de Nazaré. Ele diz, este é o filho de Abraão. Este é aquele em quem as promessas são cumpridas. Jesus é o Deus que prometeram no Antigo Testamento. E vem para cumprir as promessas no Novo Testamento. É Deus que vem para cumprir o que prometeram. Filho de Davi. Interessante que lá no livro de Reis tem, uma promessa que diz o seguinte, que um filho de Davi construirá um templo. E todo mundo, ou grande parte, acha que está falando de Salomão. De fato, Salomão construiu o templo. O templo que foi conhecido pelo templo de Salomão, foi destruído no ano de 70 depois de Cristo, pela segunda vez, etc, etc. Mas o interessante aí é o seguinte, que lá em Reis fala assim, o filho de Davi construirá um templo cujo trono durará para sempre. Quando ele diz cujo trono durará para sempre, automaticamente se exclui dos candidatos para satisfazer esse critério Salomão. Porque embora Salomão tenha construído um templo, o trono do templo construído por Salomão não durou para sempre. Foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Quem é aquele que construirá um templo cujo trono durará para sempre? Jesus de Nazaré. Algumas dessas questões já apontavam para um reino que não era terreno, vamos assim dizer. Ninguém entendia isso, né? Agora, essa passagem que você falou, interessante. Davi, ele fala, caramba, mano, a arca está lá, ao relento. Relento não, na tenda. Eu tenho um palácio maravilhoso e eu não tenho um lugar para a arca ficar. Então, decide construir um templo. Nathanael vem, dá aquele recado. E aí, Nathanael vem e fala assim, pode construir. Mas quando ele está saindo, Deus fala, volta lá, que não é bem assim. Aí ele fala assim, por acaso Deus, a palavra do próprio Deus, já pediu para que você fosse construído um templo? Não era vontade de Deus ali? Ele diz, por acaso, algum dia eu já pedi para alguém construir um templo para mim? Não era vontade dele? Deus, ele nunca teve, nunca teve, por intuito, várias coisas que aconteceram. Tudo que acontece, Deus permite. Mas nem tudo que permite, Deus quer. Por que que Deus... Como assim? Ó, deixa eu completar minha pergunta e que você vai. Por que que estou dizendo isso? Porque o judeu que não considera Jesus o Messias, ele tem no templo o centro, basicamente, de todo o ritual, de tudo que eles performam ao redor do templo. Essa é a grande esperança da construção do terceiro templo, da volta do sacrifício diário e tal. Então, quando Davi pede para construir um templo, ou ele tem, ou manifesta o desejo, parece que a resposta de Deus era assim, eu nunca quis um templo. E é como se não estivesse nos planos dele, apesar do tabernáculo. O projeto original de Deus era habitar com a humanidade do jeito que fez com Adão. Esse era o projeto original de Deus. Nós não vivemos no mundo que Deus quis, embora nós vivamos no mundo que Deus permitiu. Deus nunca quis um mundo em que houvesse o pecado, mas ele permitiu. Então, a grande questão intelectual é, por que que Deus permite coisas que ele não quer? Por que ele nos criou como seres maduros moralmente? A maturidade moral exige que nós arquemos com as consequências das nossas decisões morais. Isso é legal. Maduro, maduro, moralmente. Maduro, moralmente. Mas aí a gente chega... Se nós não pudéssemos errar, este mundo seria menos maduro moralmente do que o mundo em que podemos errar. O mundo em que podemos errar é o mundo em que, na possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. No mundo em que não pudéssemos errar, a nossa ética seria robótica e, portanto, inferior. Seria uma ética inferior. Deus é amor. Lá na 1ª de João, capítulo 4, verso 8, isso se repete 8 versos depois. 1ª de João 4, verso 16, tem Deus é amor. E ser amor é algo muito importante. Não tem em outros lugares. Se você for ler o Corão, por exemplo, toda a vida que o Corão se referia a Deus, você sublinhar, ao final do Corão você terá sublinhado 99 vezes. Nenhuma delas é amor. Não é que o Deus do Corão não ame. Ele ama aqueles que o obedecem e castiga os que eles obedecem. Mas o Deus de Abraão e Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, o amor dele não depende do que a pessoa faz. É constitucionalmente ele. A definição dele é ser amor. E o que tem a ver com o que eu estou dizendo? Para que nós cresçamos em semelhança com Deus e, portanto, cresçamos cada vez mais em busca do amor é essencial, é uma condição essencial que nós possamos não amar. Porque você pode até forçar uma determinada pessoa para que ela se comporte como se amasse você, mas você não tem como forçá-la a amá-la verdadeiramente. Uma pessoa só ama você se tiver a opção de não amar e escolher livremente amar. Aí a gente está falando de liberalismo. de liberdade, livre e arbítrio. A possibilidade de não amar é um pressuposto lógico do genuíno amor. Que traz virtude para o amor, porque senão ele não é valorante. Que preenche o amor, não é? Que torna o amor virtuoso, senão ele é um sentimento sem valor. Eu iria além, torna o amor possível. No mundo em que não se pode deixar de amar, não existe o genuíno amor. Porque o genuíno amor é a escolha de fazer o certo, de amar diante da possibilidade de não amar. Agora, se... Escolhe amar. É, escolhe amar. Agora, se a pessoa escolhe fazer diferente, ele tem que arcar com as consequências da escolha dele. Aí a gente fala de livre-arbítrio. Livre-arbítrio e as consequências. O comunismo propõe o quê? Uma espécie diferente de liberdade. Uma liberdade sem responsabilidade. Por exemplo, o abortismo é isso. Prega uma liberdade sem responsabilidade pelo exercício dos atos decorrentes do fato da liberdade. Você é livre para engravidar a mulher, mas não se preocupe, você não é responsável pelas consequências do exercício de sua liberdade. Porque se você engravidar, a gente mata a criança. Se você quiser abortar, fica à vontade. Fica à vontade. Essa é uma liberdade que não é liberdade, porque a liberdade genuína pressupõe a responsabilidade decorrente do exercício dessa liberdade. Então, a liberdade genuína pressupõe a responsabilidade que decorre dos atos no exercício do fato de que há liberdade. É muito interessante isso. Agora, eu falei se Davi e Abraão, né? Se quiser, a gente fala também da biografia escrita para o grego. Eu vou só fazer um comentário antes de voltar naquela pergunta. Fiquei mesmo. A responsabilidade que a gente conceitua nada mais é do que você ter que responder por algo que você fez. Você se torna responsável, você responde por aquilo. Ou seja, você é livre, mas se prepara para responder por isso. Um mundo em que você não precisa arcar com as consequências da sua decisão livre é um mundo moralmente inferior. A gente está falando da colheita, né? Você planta o que você quiser e colhe aquilo que você plantou. Geralmente. A responsabilidade é isso. É, beleza. O que eu ia fazer é o seguinte. Eu só estava conceituando isso, clareando. Agora, você se prepare para responder baseado em que lei? Em quem estabeleceu os preceitos morais? E aí a gente volta um passo antes ainda. Porque você vai ser responsável. Ok, quem disse que eu tenho que responder por isso? Então, aí é uma pergunta bem interessante também. Quem criou isso, né? Quem determinou isso? Quem determinou? Que eu vou ter que responder. Essa dúvida tem uma origem na história intelectual humana. Essa dúvida é colocada primeiramente pela serpente. É mesmo. A serpente é que faz essa dúvida. A serpente chega para o casal e diz assim Não basta que você tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Como tem lá em Gênesis 1, 27. Que é um verso muito poderoso. Que é uma das três vezes no capítulo 1 de Gênesis que em hebraico tem o verbo Baró. Que é criar com o poder máximo da criatividade. Não basta que você tenha sido criado e não apenas criado. Porque o verbo é Baró. Só três vezes aparece no capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, 21 e 1, 27. Não basta apenas ter sido criado com o máximo da criatividade. A imagem e semelhança de Deus. Ó, você pode ser como Deus. Você pode ser conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras. A fonte da moralidade não precisa ser Deus. É você. Pode ser você. Transferiu para si. Para si, para si. Então, até hoje... Isso é muito louco. Até hoje a proposta é a mesma. Porque Satanás, ele não é muito inteligente, mas ele é velho. Ele sabe o que funciona. Então, até hoje a proposta é a mesma. A fonte da moralidade é você. O que é que os jovens escutam hoje? O que eles quiserem, né? Você quer? Você deseja? Você está com vontade? Faz bem? Faça que é certo. Aproveite a sua idade. Aproveita. Ó, a fonte da moralidade não é Deus, mas são suas vontades, quereres e desejos. Vou até mandar uma. Você define o que é amor. Você define tudo. Tudo é você. Porque a gente estava falando de amor há uns minutos atrás, como é a essência da natureza do próprio Deus. Ele é amor. Só que agora, com esse potencial de decidir, você fala, não. Para mim, amor é esse outro negócio aqui. E quer ver uma coisa interessante? Como é que Deus pode ser essencialmente amor se nós que somos amados somos criados depois? Se o amor pressupõe uma relação entre quem ama e quem é amado, como é que Deus pode ser essencialmente amor se o objeto amado só é criado depois? Porque as escrituras dizem, na primeira de João 4, 8 e 4, 16, Deus é amor. Então, Deus é amor desde sempre. Sabe qual é a resposta para isso? Qual? A trindade. Santíssima trindade. Deus é amor porque ele se consubstancia na relação entre as pessoas da trindade que é uma relação de amor. Só o amor vai se relacionar, né? O amor genuíno. E o amor... É o amor ágapia? Quatro tipos de amor, né? O amor do... O amor... Pegou sobre isso. Eu estava querendo soltar uma morágape aqui e cachei uma morágape. É, porque a gente conceituar esse amor que a gente chama de erótico. Mas é o amor eros que pouco... Não é que pouco. Tem a ver com a questão sexual. Tem. Mas tem mais a ver com a própria vontade. Isso. O amor erótico é muito importante na Bíblia. Aliás, tem um livro sobre isso que é Cantares. Eu falo brincando que a Bíblia tem tudo. Tem até livro para evangelizar tarado. Tem até Cantares. Tem até Cantares. Mas o que quer dizer? Que a relação entre o marido e a mulher no casamento... Claro, no casamento. No casamento se dá no plano não apenas... O amor se dá no plano não apenas espiritual, não apenas no plano almático, mas também no plano físico. O amor físico é uma dádiva de Deus para a relação... Isso. Mas eu estava me referindo ao amor erótico que vai além do amor, do contato físico, da atração homem-mulher, daquele negócio. É um amor que diz respeito mais às suas paixões. Isso. Ainda que isso seja paixão pelo seu próprio desejo. Não sexual, mas às vezes são outros desejos. Você pratica um amor que tem mais a ver com você do que com alguém. Tem mais a ver com o ganho próprio, com o ganho de outra. Alguma coisa assim. Isso para mim define o amor erótico é a raiz de todas as guerras. É a raiz de toda a ganância. O amor erótico é a raiz do apego ao status quo. É isso. Esse amor que é mais pernicioso do que a questão sexual só. Ou, dizendo a mesma coisa, mas talvez estabelecendo uma distinção que seja proveitosa, ou o desvirtuamento do genuíno amor erótico. Porque o que o inimigo de nossas almas faz é isso. E o que o comunismo faz é isso. Porque o comunismo, deixar bastante claro aqui, se alguém tem alguma dúvida aí, é uma ideologia do satanás. Para não ter dúvida. Então, exatamente, é exatamente desvirtuar os conceitos. desde a sua criação, né? Desde a sua criação. Desde sempre. Desde sempre. Não é muito interessante isso? E lá, não sei se você quer falar sobre isso, e a biografia que a gente estava, para não ficar em aberto, de João, escrita por João e para o grego, e tem coisas importantíssimas também nessa biografia. Não, eu vou falar basicamente, por exemplo, uma das coisas mais importantes, já que a gente falou de relativismo, que o certo, o justo, era da pessoa, a biografia escrita pelo evangelista João, em João 14, 6, se quiser abrir aí, João 14, 6, as escrituras dizem, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante que fala vem, porque ele e o Pai são um. Não fala vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita gente decora isso aí, como se fosse vai, mas na Bíblia não tem vai, tem vem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque ele e o Pai são um. Mas o que eu acho interessante, para citar especificamente, no que diz respeito ao relativismo, é que aí, claramente, Jesus se utiliza de um termo, que é forjado pela civilização mais inteligente que já viveu sobre o planeta, que é a civilização grega, que por séculos definiu o conceito de Aléthia. Aléthia é um nome, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, a gente pode falar, mas Aléthia é um nome, inclusive, que tem origem na mitologia platônica, que as almas, isso não é Bíblia, é mitologia. O que é Aléthia? Aléthia, que é em grego, que vocês estão lendo verdade aí. O Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes de aramaico. Então, o Novo Testamento é escrito em grego, João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, rôdes, vida, zoe, verdade, em grego, Aléthia. Então, Jesus diz assim, olha, civilização mais inteligente que já existiu sobre o planeta, verdade, que é Aléthia, é verdade em grego, ele diz, verdade não é apenas um conceito, verdade não é apenas uma ideia, verdade é uma pessoa. Então, nós cristãos, temos para nós a verdade de maneira tão cara, mas tão cara, que não apenas pensamos a verdade como um conceito, uma ideia, mas podemos crescer em relacionamento com ela. Aléthia. Aléthia. Crescer em relacionamento com ela. Aléthia, confira aí, irmão. Sim, sim. Aléthia. Aléthia é o seguinte, aqui o negócio aqui é o seguinte. É verdade com que era assunto, o negócio aqui é forte, os caras investigam tudo. Verdadeiramente em verdade, de acordo com a verdade. Léthia. Na mitologia grega, se você for ler a obra de Platão em grego, Léthia, era o lago do esquecimento. Para Platão, isso não é cristianismo, platonismo, mitologia platônica. Para Platão, as almas antes de nascerem, davam um mergulho no lago de Léthia. As almas viviam, sabiam de tudo, da verdade primeira, aí mergulhavam no lago de Léthia, que é o lago do esquecimento, e nasciam. E a tarefa mais nobre que elas podiam desempenhar aqui na Terra era desesquecer-se. Esquecer a vida passada. anular o efeito do lago do esquecimento. Ela já sabia a verdade primeira, mergulhou no lago do esquecimento, esqueceu tudo e nasceu. E a tarefa mais importante que ela podia fazer era buscar anular o efeito do lago Léthia. O prefixo A, em português, como em várias línguas, como em grego também, o prefixo de negação. Por isso que a Léthia é desesquecer-se da verdade do mundo. O desesquecimento do que nos fez esquecer da verdade do mundo é exatamente a busca pela verdade. E a busca pela verdade, Jesus diz, eu sou esta verdade que vocês estão buscando, gregos. E quando ele diz, eu sou a verdade, é o que eu já falei aqui. Ele diz que a verdade para nós cristãos é tão importante, mas tão importante, que não é apenas um conceito, uma ideia, é uma pessoa. E por ser uma pessoa, porque Jesus é uma pessoa, nós podemos crescer em relacionamento com ela. Como se você se aprofundasse na verdade até que... Não apenas intelectualmente, mas em relacionamento. Então, negar a verdade ou relativizar a verdade para nós cristãos é relativizar o próprio Cristo. E essa biografia escrita... Aguar a verdade, como se você suavizasse ela. A mentira santa... A mentira santa. Não existe mentira santa. Não existe qualquer relativização... A mentira que não é pecado. A mentira que não é pecado. Não existe. Qualquer relativização da verdade é relativização do próprio Cristo. Pelo simples fato, claro, aí que tem João 14, 6, Jesus diz, eu sou a verdade. Ou o povo não vai prestar atenção para a verdade, fazer igual a Pilatos fez. Lê aí João 18, 38. Pilatos esteve diante, fez a pergunta mais importante que alguém pode fazer. A pergunta mais importante que alguém pode fazer. Só que Pilatos tinha uma diferença. Ele fez essa pergunta mais importante que alguém pode fazer para a própria resposta. O que é a verdade? O que é a verdade? Ele perguntou o que é a verdade para quem? Para Cristo, para Jesus. E Jesus é o quê? A própria verdade. A própria verdade. Só que Pilatos não espera. Volta e vai ter com os judeus. É isso que a Bíblia diz? Volta e vai ter com os judeus. Então, nós estamos diante de Jesus, que é a verdade. E muitas vezes nós não esperamos e voltamos e vamos ter com os judeus. O Jesus tinha falado para ele, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é muito interessante, não sei se eu estou enganado aqui, mas João, ele escreve para grego essa cultura mais inteligente da história da humanidade. Ele já começa arregaçando. Ele fala, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e ela era o próprio Deus. Porque de todas as formas talvez que Deus tenha escolhido para se manifestar, ele escolheu, João, a palavra logos. Que para o grego era muito importante, já que eles tinham o processo de debater verdades. Exato. E chegar através do diálogo, através de entendimentos que para eles seriam verdades. Eles viviam para discutir essas coisas. Eu concordo plenamente. Se nós tivéssemos que identificar duas palavras essenciais para o pensamento grego, uma é a Letia, que está em João 14, 6, a outra é a Logos, que está em João 1, 1. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E o que aconteceu com esse Logos? Logos que é a essência, o fundamento de ser de todas as coisas, a razão por trás de tudo que existe. E esse Logos aí, quem é esse Logos? a gente tem a informação em João 1, 14. O que é que acontece com o Logos? Esse Logos que estava no princípio, era Deus e estava com Deus. Quem é esse Logos? João 1, 14. O que é que diz? Ele diz o seguinte. Diz que o verbo se fez carne O Logos que fez carne e habitou entre nós. O Logos é? Jesus. Jesus. E quando você lê em português, ou qualquer outra língua, você lê em grego, é belo, porque diz assim, o Logos tabernaculou entre nós. E olha só que coisa linda também, porque em João 1 diz, no princípio, esse no princípio, era o Logos, o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, o Logos é Cristo. E Cristo estava onde? No princípio. Isso nos faz lembrar de que outro verso? De Gênesis. Gênesis 1. Antes da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem já estava lá? O Logos. Que é quem? Jesus. No princípio. Gênesis 1, que se lembra que eu falei de Gênesis 1, 27, que era o verbo bará? Gênesis 1, 1 também é bará. Que é Gênesis 1, 1, 21 e 27. No princípio, o Logos já estava ali. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse bará é impressionante. É tão impressionante. Porque assim, né? O verbo é uma palavra que designa uma ação. Não é verdade? Sim. Correr. Correr é uma ação. Você tem que... O verbo é uma ação em si. É. Então, criar. Porque português culham bom negócio. Porque... Ó, criar. A gente diz, Deus criou o universo e diz, João cria bode. Francisco cria bode, né? É a mesma palavra. É a mesma palavra, né? Mas em grego não é. Borá é um verbo tão poderoso, mas tão poderoso, que para desempenhar essa ação, só existe uma pessoa que é capaz de... que tem um poder que o torna capaz. O próprio Deus. Então, Jesus é aquele por meio de quem Deus exerce uma função criativa no seu ponto máximo que nenhuma outra pessoa pode exercer. Tanto é assim que Borá só pode ter por sujeito o próprio Deus. Você está falando da matéria. Aí tem as três coisas. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço. Isso. E a terra, matéria. Tempo e matéria. Veja que a matéria não pode existir sem o espaço e sem o tempo. Mas o espaço pode existir sem a matéria. Entendeu? Sim. Então, você vê que até a ordem está correta. Olha, o tempo... A matéria. O espaço e a matéria. O tempo é pressuposto lógico da existência do espaço. O tempo e o espaço são pressupostos lógicos da existência da matéria. Até a ordem está correta. Não é impressionante isso? É muito impressionante. Meu Deus, mano. É. É creácio ex nihilo. Eu tinha um professor de ciências que ele falava sempre assim. Era um punchline dele. Na vida nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Qualquer criação humana é transformação de algo, mas o poder para a criação da matéria do tempo tem espaço. Isso ninguém tem. É o verbo... Bora, ó. Mas também tem o verbo transformar que é o verbo assar. Assar. Que é transformar. Criar, transformar. É moldar. Ah, moldar. É como o oleiro faz com barro. Você cria algo a partir de algo. A partir de algo. É o que tem nas escrituras em muitas situações. Entendeu? Deixa eu entrar num... O M13 tem isso aqui. Só de espectador. Nossa, mano. Vai lá, pastor. Manda bem. Doutor, o senhor tinha falado no começo aqui em off sobre a apologética e a tua formação que te instruiu muito nisso. A gente tem esse debate eterno aí, eterno, de modo de dizer, a respeito da criação e da formação do mundo e dos bilhões de anos versus um criacionismo mais bíblico assim. Como que você concilia isso? Vamos descartar a ciência, mas como que seria a tua visão a respeito disso? Eu entendo. A sua pergunta com a devida vênia já traz um preconceito muito grande. Já. Porque diz assim, né? Bilhões de anos ou um criacionismo mais bíblico? Não. O criacionismo de bilhões de anos é bíblico. Isso. Eu também não acho que ele colide. Pronto. Mas o povo que... Essa pergunta é boa. Essa é a letra. A minha questão. Eu também não acho que eles são colidentes necessariamente e também não sou ingênuo para imaginar que o mundo tenha somente 6 mil anos. Não tem. Pois é. Mas a gente fala sobre o criacionismo e a minha pergunta principal talvez seria essa. Sobre, por exemplo, se fala muito sobre o criacionismo da expansão, do Big Bang ou qualquer coisa assim versus o design inteligente de um criador. Isso daí, essa dicotomia é fruto do não entendimento da questão. Presta atenção. Por quê? Vamos estabelecer aqui. Primeiro, para deixar bastante claro, para ninguém dizer que eu não estou dizendo isso. Primeira coisa, preste bem atenção. Eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia. Segundo, o relato de criação, relato histórico. Eu sou contra interpretações secundárias, figurativas, poéticas, no sentido... Literal. Literalmente, nós temos um longo período de tempo. O termo que é traduzido por dia em hebraico é yom. Esse termo tem quatro significados possíveis. Literais. Está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. O termo que é traduzido por dia tem quatro significados literais possíveis. Um significado é dia em oposição à noite. Aliás, a primeira vez que yom aparece na Bíblia não é 24 horas. É dia em oposição à noite. Você pode abrir aí, Gênesis 1, 5. Se quiser ler. Mas daí, essa já é cronológica mesmo. É um dia crônus. oposto ao a yom. Não, yom não quer dizer dia. Yom é um termo hebraico que tem quatro significados literais. Quais são os quatro literais? O dia em oposição à noite, está de dia, está de noite. É a primeira aparição de yom na Bíblia. É assim. Pode ler. Gênesis o quê? Um 5. Um 5. É a primeira aparição na Bíblia. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Noite. Pronto. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Esse dia não é 24 horas. Concorda? Concorda? É a primeira aparição. Qual é o outro significado de yom possível? Yom. Ah, yom. Não a yom. Não, yom. 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 Sim, sim, sim. Então, yom. Yom, yom. Pensei que era o a yom. Não. Yom. Yom tem quatro significados possíveis. Dia é uma posição à noite. Está aí. Qual é o outro significado? Dia de 24 horas. Em hebraico também é yom. Qual é o outro significado possível? No dia de fulano também. Nos dias de fulano também é yom. Que é um si a tempo. E o outro significado possível, literal, eras. Um longo período de tempo. É porque, desculpa, no Novo Testamento já em grego eles usam o termo aion. E esse também pode ser traduzido por eras. Isso. Por um período não especificamente cronológico, mas uma estação. Era. É um período cronológico finito de longo período de tempo. Indefinido. É. Não é eterno. Sim, não é eterno. Não é eterno. É finito, mas indefinito. É que você... Alguém pode definir. É definível. A gente não tem informação na Bíblia de quanto tempo é. Mas é definível. É um período. Pode ser tantos bilhões de anos, etc, etc. Então nós temos aí a criação em seis eras. Vamos lá. Tanto é assim que você não tem na Bíblia e foi o sétimo dia. Que descansou. Descansou. Mas não tem. Você vai ter em Gênesis 1,5 que você lê só a primeira parte e lê a segunda. E o Espírito de Deus... Não. Você está lendo Gênesis 1,2. Estou vendo... Gênesis 1,5, né? 2,5. 1,5. Gênesis 1,5. Houve tarde e manhã. Foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã. Foi o primeiro dia. Isso aí é o fim do primeiro dia. Da primeira era. Você tem. Foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Não tem o sétimo dia. Nós vivemos no sétimo dia. Que é o dia do descanso do Senhor. E descanso de quê? Do verbo baral. De criar coisas. A partir do nada. Ele continua moldando. Ele continua fazendo assar. Meu Deus do céu. Aí o povo chega para mim e diz assim, mas pastor, você não está vendo não, rapaz? Olha aqui no Gênesis 1,5. Diz, e foi a tarde e amanhã foi o primeiro dia. Está vendo que é 24 horas? Não. Eu disse, agora pronto. Nem por essa tradução dá 24 horas. Uma tarde e uma manhã dá 24 horas. Nem por essa tradução. Se você for por... Dá 12 horas. Pois é. Então vamos dizer, vamos dizer, então é mais lógico para você defender que são seis períodos e 12 horas. Exatamente. Mas na realidade, se você for para o original, ainda é, foi o entardecer e o amanhecer. Entardecer é o início do período como ele conta. Para um judeu, o início de um dia. O início do período e o final do período, 24 horas. Quando se quer dizer 24 horas, a gente diz assim, de uma tarde a outra. De uma tarde a outra. Não é meia-noite a meia-noite. Não, aliás, vamos usar Moisés, um livro de... Abra em Levítico, no capítulo 23, no verso 32. Levítico? Sim. 23, 32? Veja se é esse mesmo. 23, 32. É porque eu... Hoje eu não comi rapadura, às vezes eu coloco rapadura e a minha memória fica... Sábado de descanso. Lê aí. Solene vos será. Então, frigireis a vossa alma aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde. De uma tarde a outra tarde. Bom, 24 horas. É o nosso sábado. Entendeu? Quando todo mundo, até hoje em dia. Se você disser, rapaz, eu trabalhei da manhã até a manhã do outro dia, 24 horas. 24 horas é isso, de uma tarde a outra tarde. Inclusive, é o mesmo termo hebraico que é usado lá em Gênesis. Isso é 24 horas. A vida é literal aqui. Ô, doutor, então... É literal. Agora, literal, lógico. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é cheio de paralelepípedos. Claro, né? É literal, na literalidade que você lê qualquer texto. Eu ia te perguntar, existe uma linha, óbvio, teológica, que entende que a gente está no sétimo dia, que é o dia do descanso. E que se o mundo tem aproximadamente seis mil e tantos anos, traçando a genealogia desde Adão, a gente está vivendo o fim desse sétimo dia, que é o tempo em que a gente vai acabar o sexto dia, não que a gente vive no sétimo, e que o sétimo dia seria o milênio, que é o tempo do descanso. Não, eu acho que o sétimo dia, nós vivemos o sétimo dia. Agora, preste atenção, a idade do planeta não tem nada a ver com a idade da humanidade. Ah, é, sim. É outro erro que as pessoas cometem. Não, mas ele não falou do planeta, ele falou da genealogia desde Adão, da seis mil e quinhentos anos, mas o planeta, por exemplo, dizia que mais bilhões de anos. Sim, mas você falou assim, a idade da, pronto, tudo bem, isso é a idade da humanidade, a Terra tem bilhões de anos. Deixa eu refazer minha pergunta, de que o sexto dia é o que nós estamos vivendo por causa da humanidade e do ser humano, e que o sétimo dia, que é o do descanso, seria o milênio, já que existe essa relação dos dias e o... Deus sairá do descanso numa nova criação. A Bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações, porque este universo aqui será inservível para se viver. Ele será uma grande sopa cósmica fria sem vida, o processo entrópico fará com que a energia utilizável se transforme em energia inutilizável, será impossível viver aqui. Depois do milênio. Sim, depois. Aí é o que é a questão de escatologia, mas o futuro disso aqui, tem gente que acha que somos pré-milenistas, pós-mileninistas, mesomilenistas, mesotriblacionistas, eu sou pré-milenista, mas assim, é uma questão de escatologia. Então, mas nós viveríamos o milênio. Viveremos, mas chegar o momento em que Deus terá de agir. Qual é o relato da segunda criação na Bíblia? Novo céu, nova terra. Novos céus e nova terra. Céus e terra quer dizer que tem a ver com o que estamos aqui, mas esse termo novo tem alguma função, não tem? Tem. Então, quer dizer novo mesmo. Haverá uma nova criação. Sim, demais. Haverá uma nova criação. Literário total. É o único relato. Você pode perguntar, sabe qual é uma oposição importante quanto à ideia de eras? O povo levanta êxodo 20 e 11. Isso é uma posição importante. Talvez seja uma pergunta mais difícil para algumas pessoas. Por que vão dizer? Não, por conta de Gênesis 20 e 11, os dias de criação... Gênesis 20 e 11? É, Gênesis não, êxodo. É o que são os mandamentos. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí tem gente, olha, seis dias e um dia de descanso, por isso você vai... Olha, são 24 horas. Isso aí não. O padrão que Deus estabelece é o padrão de seis tempos de trabalho e um de descanso. Para o homem, são seis dias e 24 horas e o sábado, o sabato e o descanso. Para a terra é o quê? Seis anos de trabalho e um de descanso. Então, está entendendo? Então, o que estabelece aí, Deus estabelece, de fato, seis períodos de trabalho e um de descanso. Mas para o homem, são dias da semana. Mas para ele, não. Até porque, se fosse dia da semana para Deus, ele tinha que voltar para a labuta na segunda... Depois do sábado. Na segunda-feira, no domingo. Tem que voltar para a labuta. Então, são seis períodos de trabalho e um de descanso. Para a terra, são seis anos e um de descanso. Então, entendeu? E ninguém trabalha a seis períodos de trabalho. Sabe quem defendia com todas as suas forças o Iom como era? Sabe quem? Agostinho, Spurgeon. Aí tem gente que diz que não conhecia... Qual era a teoria de Agostinho para defender o que ele falava? Qual era a teoria de Agostinho? Agostinho defendia que o Iom eram eras. E não um dia. Isso é importante por quê? Porque tem pessoas, desavisadamente, que dizem que a interpretação de era é ceder para o darwinismo. Isso é uma falta de conhecimento da história intelectual humana. Quando o maior pensador do cristianismo fora os inspirados, os livros inspirados, foi Agostinho. Se você me perguntar qual é o livro mais importante que você acha fora os livros inspirados da Bíblia, na minha opinião, Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho. Agostinho entendia um longo período de tempo. Prova, por A mais B, que um dos maiores, se não o maior teólogo que já existiu, entendia como era. Outro, Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, esse conhecimento sempre esteve. Os maiores apologétricos do mundo também entendem como era. Quando Pedro fala que para o Senhor um dia são como mil anos e mil anos como um dia, isso é só uma relação, uma colocação, nada, não tem nada a ver com isso, né? Não, tem a ver sim. Porque... No tempo, no aspecto de Deus, para ele, tempo, cronos, é irrelevante. Rapaz, o que acontece com Deus é o seguinte, muita gente diz que Deus é eterno. Isso é correto, porém incompleto. Como assim? Porque Deus reside em uma categoria acima da eternidade. Não foi Deus que criou o tempo? Foi. Então, ele é atemporal. Se ele é atemporal, ele consegue ver o seu futuro que você livremente decide. Intelectualmente falando, não é necessário, do ponto de vista intelectual, Deus determinar o presente para que ele diga como é que vai ser o futuro. Porque Deus, ele está fora do tempo. qual é a diferença do eterno para o atemporal? O eterno jamais subverterá a ordem passada, presente e futuro. Jamais. O eterno não pode... Ele não tem que respeitar isso. Ele está acima disso. O eterno tem de respeitar, porque ele está dentro do tempo. O eterno, o atemporal, não. O eterno está ingressor no tempo. Ele não pode subverter. O eterno é viver para sempre na direção passado, presente e futuro. O atemporal está fora do tempo. É o que não envelhece, não é? O atemporal. Aquela música temporal, a Bíblia temporal. O sentido? O atemporal é fora do tempo. O tempo não se aplica a ele. Ele criou o tempo. E a Bíblia, em vários momentos, traz esse conceito, que é o conceito do Big Bang, inclusive, que diz que antes do tempo dos tempos. Isso é um conceito moderno. Para você ter uma ideia, na história intelectual humana, esse texto que a gente está lendo aí, estava há 30 séculos dizendo que Deus criou a matéria, o espaço e o tempo. E todo mundo dizia que isso era toidice. Não existia nada na humanidade que dissesse, rapaz, realmente, Deus criou tudo a partir do nada. Sempre se dizia que Deus havia criado o universo a partir de algo que já existia. O Big Bang é a primeira teoria científica que diz que os livros de Moisés estavam corretos. Quem foi o criador do Big Bang? Você sabe? Da teoria do Big Bang? Sim. Não. Georges Lametre. Sabe qual era a profissão dele? Padre. Conhecedor dos livros, estudioso, cristão. A teoria do Big Bang nunca foi uma solução ateísta. Pelo contrário. Porque o Big Bang foi a primeira teoria bem sucedida em ciência que veio dizer que o universo veio a existir. E se o universo veio a existir, a questão quem foi o criador, quem foi a causa, passou a fazer parte dessa onda, trouxe a questão para a mesa científica. Existe um astrônomo chamado Robert Jastrow que ele diz assim, contando essa história, ele diz assim, rapaz, e esse cara não é crente, viu? Ele falou que é rapaz. Ele, rapaz, meu irmão, ele disse assim, rapaz, é como se a ciência tivesse tentado superar a montanha da ignorância. E subia, 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 escorregava, subia, 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 escorregava. Depois de séculos e séculos, quando chegou no ponto mais alto, no pico, no ápice da montanha, quando o cientista se levantou para superar a montanha da ignorância, ele é saudado por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Quem diz isso é Robert Jastrow num livro chamado Deus e os Astrônomos. Ele que não é cristão é agnóstico. Como é que pode isso, né, cara? É, ele veio para confundir todo mundo, né, com essa teoria do Big Bang. Imagina, todo mundo vírgula, né? Imagina, a gente no Cronos, a gente normalmente faz uma linha de tempo, um timeline. Isso é a mentalidade humana, natural. A mentalidade mais humana, mais hebraica, eterna, é um ciclo, você não tem uma linha. Esse é o eterno, talvez, ele não tem nem fim, nem começo, mas atemporal é como se você saísse desse círculo e olhasse aqui de cima para ele, assim, é tipo isso. Deus está fora desse plano. é o relato de Gênesis, é que Deus criou tudo o que existe a partir do nada. E tudo o que existe quer dizer o tempo, o espaço e a matéria. Então, a causa que criou tudo o que... se criou, ela é atemporal do que levimento e não são retos da criação quem deu o seu eterno nível. de um libertador messiânico. na verdade, né? Ainda tem. Você pega lá, o povo judeu, ainda tem aqui, não que eu estou falando besteira aqui, professor. Olha, a coisa é tão impressionante que Jesus fez na última Páscoa, porque a Páscoa foi o resgate total. Aliás, existe a promessa feita a Moisés. O que Jesus vai fazer na Páscoa é prometido a Moisés. Abra em Êxodo 6, no verso 6. Êxodo 6, no verso 6, quando Deus vai falar com Moisés. Olha, são quatro... Êxodo 6, 6, Êxodo 6, 7, são quatro promessas que Deus faz a Moisés. Diga aí. Portanto, disse aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de baixo das cargas do Egito. Essa é a primeira promessa. Vos tirarei de baixo das cargas do Egito. Vos tirarei das consequências decorrentes do mal. A outra. E vos livrarei da sua servidão. Então, livrarei não só... Não, é o contrário, não? Primeiro não fala da servidão e depois de Egito. De baixo das cargas do Egito. E vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido com grandes manifestações do julgamento. Quando é... Então, veja bem, são duas promessas que libertar da servidão do pecado, libertar do próprio pecado, resgatar, e em hebraico, talvez esse verbo aí, em hebraico, é gaal. Talvez seja o verbo de semântica mais relevante do Antigo Testamento. Esse verbo aí, ele aparece muito em rute. Sabe o que é que acontecia? Sabe o que é gaal? Na sua versão ordinária, gaal é assim, de tantos e tantos tempos, a terra que você comprava e era sua, era alinhada a outra. Outra aí. No entanto, existia o verbo gaal. O que é gaal? Você diz assim, eu vou pagar o preço que for necessário para comprar de volta para mim o que já era meu. É uma redenção. Uma redenção. O que é que ele promete a Moisés aí? Lê de novo, só essa última promessa aí. E aí, pastor, que eu abri outra coisa aqui. Vos tirarei de baixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão e vos resgatarei. Vamos ler só essa promessa aí. Eu vos resgatarei. Em hebraico é gaal. Eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim. Você que já era meu. Essa é a promessa. E ele diz que fará essa promessa não de qualquer forma. Tem uma forma específica como ele faz isso. Como é? Com braço com? Estendido. Com braço estendido. E em? Manifestação de julgamento. Poderosos atos de julgamento. Onde foi que se deu a maior manifestação de julgamento da face da terra? Na cruz. Quando a linha da justiça cruza a linha do amor. Eita! Foi ali o maior ato de julgamento. Por que o ato mais poderoso de julgamento? Porque foi ali que aquele que nunca teve pecados foi julgado pelo pecado de toda a humanidade. Então você veja que até na cruz Jesus antes de morrer. Está em Lucas lá no capítulo 20 em diante. Jesus antes de morrer ele veementiza ou privilegia dois atos para fazer. Um é a Páscoa que você citou. O outro é orar sozinho no Getsemane. Exatamente para cumprir a promessa feita por Deus a Moisés em 6.6 e nos resgatar pagar o preço que for necessário para comprar de volta para si o que já era dele. Então Deus pagou o preço que foi necessário para comprar a mim e a você e a todo mundo que entregou sua vida a Jesus de volta para si que foi o derramamento do seu sangue. Mas no Getsemane ele ainda falou afasta de mim esse cálice por três vezes ele pediu para afastar. Por que cálice? Por que? Porque os judeus comemoram até hoje isso está na Mishnah e no Pessahim capítulo 10 verso 1 dos livros judaicos até hoje os judeus comemoram cada uma das quatro promessas de êxodo 6 e 7 com um cálice. Quando ele cada até hoje, viu? É uma tradição, né? É uma tradição. Cada uma dessas quatro coisas é um cálice. Isso. Nós lemos três e a quarta está lá no êxodo 6 e 7 que eu seria o Deus e vocês serão o meu povo que isso se realiza na borda do Cordeiro. Cada uma dessas promessas são cumpridas cumpridas celebradas com cálice. Jesus não só as cumpre mas celebra. Então quando ele fala afasta de mim este cálice é o terceiro cálice que é o cálice que faz a crucificação. E como é que Jesus celebra o cálice na crucificação? Como é que ele vai beber o cálice? Lá em João diz assim Lá em João diz assim Para que a escritura se cumpra ele disse tenho sede. Tenho sede. Oxe! Você vai dizer você vai dizer peraí para morrer está com sede é muito estranho para morrer para entregar o espírito tenho sede mas tudo bem ele disse tudo bem agora a Bíblia diz que ele não falou tenho sede porque estava com sede para que a escritura se cumprisse disse tenho sede havia ali uma vasilha de vinagre que é vinho estragadinho vinagre vem do francês vinagre ou vinho agre vinho azedo vinagre é vinho azedo só podia ser azedo mesmo porque é o cálice do sofrimento da paixão da morte do Deus encarnado é o cálice em que a criação decide matar o Criador é o vinagre aí beberam a esponja e sopo colocaram na boca dele aí João diz assim tendo o provado disse está consumado meu Deus mano do céu tendo o provado disse está consumado terceiro cálice referente a que? a promessa feita em Êxodo 6 6c que é a terceira promessa do verso 6 do capítulo 6 do livro de Êxodo séculos antes forte hein professor que sensacional né você começa a fazer começa a fazer sentido algumas coisas né então todas essas questões que são tão claras para o judaísmo para um judeu que deveria saber passam batido para ele não identificar Jesus como Messias mesmo com essas evidências né é sim porque tem tanta resistência ainda do povo judeu em crer em tudo isso que é tão nítido para nós por exemplo tudo isso é ampla mas amplamente discutido porque eu acho que um rabino ortodoxo não tem outra coisa fazendo você discutir sobre todas essas coisas e aí Jesus tipo quando ele está lá contando a história de Lázaro e o Rico ele falava deixa eu subir aqui se eu contar para o meu irmão onde eu estou quem sabe ele se arrepende né e aí ele falou não se eles não creram em Moisés e nem nos profetas como é que eles vão crer em mim tipo né ele passou eles perderam isso nós nunca podemos achar tá estragou aqui não o microfone nós nunca podemos achar que a conversão é unicamente intelectual ah sim existe o elemento volitivo a pessoa não se converte unicamente pelo intelecto aliás não existe conversão intelectual não existe não existe o que o intelecto faz é limpar os obstáculos que separam o homem do evangelho a conversão genuína é uma rendição e para o judeu é dizer assim eu estava errado meus ancestrais estavam errados foi o que aconteceu para os discípulos os apóstolos por isso que os apóstolos convivendo com Jesus quando Jesus morreu o cristianismo se acabou Pedro voltou a pescar não sei quem foi apenas diante do Cristo ressurrecto ressurrecto ressuscitado e diante do que aconteceu lá em Atos 2 do evento de Pentecostes que aqueles homens fracos frouxos porque o povo frouxo aquele homem se transformou aquele povo se transformou e aí conseguiram e tudo em um era capaz de dizer como o apóstolo Paulo diz na carta ao seu livro pensa no capítulo 1,21 viver é Cristo morrer é lucro foi ali o próprio Pedro que negou Cristo três vezes pediu pediu quando foi ser morto para ser classificado de cabeça para baixo isso não está na Bíblia está na tradição pediu para ser classificado de cabeça para baixo porque disse eu não sou digno de morrer como meu rei mas a gente pode querer esses livros apócrifos assim apócrifos não é um livro não estou falando de livro apócrifo não estou falando da tradição livro apócrifo é outra coisa esse livro tradição a gente pode dar crédito dessa forma como morreu os apóstolos não é inspirado não é inspirado os livros inspirados são históricos são históricos os livros inspirados são os 66 livros da Bíblia os 39 livros do Antigo Testamento que na realidade esse cano do Antigo Testamento é fechado no concílio de Jamnia no ano 90 depois de Cristo pelos judeus da Palestina não sei se vocês sabem o livro sagrado judaico é exatamente o Antigo Testamento ele se chama Tanar que é dividido em três partes tem Tanak e Tanar fala das duas eu falo de Tanar mas pode falar Tanak que é dividido em três partes cada sílaba dessa diz respeito a uma parte a primeira é Torá a segunda é Nevi Im e a terceira Ketuvim que são 5, 8 e 11 livros são 24 livros que tem o mesmo material dos 39 livros do Antigo Testamento aí o povo fala mas pastor como é que pode 24 livros da 30 da 30 tem teuco históricos e proféticos isso em hebraico tem teuco Nevi Im e Ketuvim aí diz como é que pode 24 livros da 39 eu digo meu amigo pelo amor de Deus pelo amor de Deus como é que 24 da 39 é igual uma pizza você pede uma pizza aí o povo diz qual o tamanho dessa pizza aí o garçom diz assim 8 fatias isso diz alguma coisa não que aquela pizza podia ter 4 fatias se fizesse assim 2 fatias corta em 4 que hoje estou sem fome então aquela pizza foi mais bem cortada corta em 20 corta em 20 que hoje eu estou com muita fome em outras palavras os profetas menores por exemplo no Antigo Testamento cada um é um livro lá no livro judaico é um livro só mas é o mesmo material então esses livros são inspirados a igreja católica tem 10 textos a mais que o Brasil já havia sido descoberto quando são incorporados oficialmente são chamados pela igreja católica de livros deuterocanônicos deutero é segundo canônicos é cânone e para nós só chamamos os evangélicos chamamos de apócrifos esses livros tem valor histórico embora tenha erros históricos eu li algumas coisas falando que Agostinho tirou esses livros depois Agostinho tirou esses livros depois para reformular a bíblia ele não tirou livro nenhum esses livros não estão no concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo não estão inclusive quem falou isso foi um padre na discussão lá no programa do César Cavalcante nosso amigo falando isso uma discussão entre padre e pastor ele estava falando não não existe é culpa de vocês que Agostinho tirou os livros da nossa bíblia então a gente mantém os livros o próprio Jerônimo que é o intelectual da igreja católica que foi traduzir a bíblia para o latim na versão chamada vulgata ele não queria traduzir os apócrifos e foi forçado lá pelo papo ele traduziu depois mas não são inspirados não são inspirados mas são livros agora tem erro tem erro em relação a Nabucodonosor tem alguns erros tem alguns erros pontuais que aula né muito pergunta aí pastor ou eu posso partir para outro assunto aqui pode partir eu queria que ele falasse um pouco a gente já está faltando 20 minutos para a gente terminar o nosso podcast eu queria falar um pouco sobre o conservadorismo porque você fala muito bem professor sobre esse tema e trazendo para a nossa temática aqui na nossa mesa como é que a gente consegue colocar a gente consegue colocar de que forma dentro da bíblia o conservadorismo dentro disso que a gente está conversando aqui primeiro vamos entender o que é conservadorismo o conservadorismo tem sido sequestrado pelos ideólogos o conservadorismo genuíno ele é esvaído de ideologia presta atenção não tem ideologia é a única visão de mundo que não tem ideologia sabia? conservadorismo conservadorismo é uma metodologia o que é que o conservadorismo diz? que você deve manter os valores que foram aprovados pelo teste do tempo se você quiser alterá-los pode mas para alterá-los você deve aplicar a alteração a virtude concreta da prudência o que foi aprovado pelo teste do tempo é sábio ser mantido a não ser que você tenha de alterar mas para alterar aplique a virtude concreta da prudência em outras palavras conservadorismo é entender que você tem débitos com a geração do passado os valores e dever com gerações do futuro gastou tempo experimentando algo para mostrar para a gente o que funciona e o que não funciona para poupar o teu tempo agora exato o que passou pelo teste do tempo não passou por acaso quer dizer que é 100% certeza de estar certo não quer dizer que você deve considerar aquilo e não abandonar a não ser que você abandone prudentemente isso é o bom senso o que o comunismo diz é o seguinte esqueça tudo o que você sabe tudo errado o que a mãe falava errado ensinaram errado para você sua mãe ensinou errado e aqui está o certo como é que o conservadorismo se relaciona com o cristianismo vamos lá se pela metodologia do conservadorismo nós tendemos a manter os valores que foram aprovados pelo teste do tempo nós tendemos a manter os valores que tendem a se perpetuar e portanto tendem a ser provenientes da fonte perpétua que é Deus aí está a relação aí está a relação e o segredo do negócio é a relação é a relação entre conservadorismo e cristianismo é que a fonte perpétua é Deus e os valores que provém de Deus tendem a se perpetuar porque se você pegar esse aplicar por exemplo no conceito do islamismo está lá há muito tempo para eles funciona eles praticam há muito tempo porém a fonte difere então existe um conservadorismo islâmico por exemplo existe conservadorismo comunista comunista os países mais conservadores hoje se você analisar endogenamente são Rússia e China o que seria endogenamente porque o que eles promovem para a descristianização do ocidente eles não promovem para si só onde é na face da terra que você pode fazer passeata lgbtista parada gay onde é no mundo ocidental só em país de matriz cristã só país de matriz judaico cristã só nenhum outro país país islâmico não preciso nem falar país comunista ateísta pode não a legislação contra os homossexuais na Rússia está estrita radical na China nem se fala então mesmo os países comunistas endogenamente não aplicam o veneno que está sendo dado para o ocidente nós vivemos num momento de descristianização do ocidente por que descristianização porque o cristianismo é que apresenta as duas instituições mais poderosas da face da terra contra esses arrobos destrutivos do comunismo quais são essas instituições a família e a igreja essas instituições elas são radicais são poderes são resistências a família é resistência é por isso que a mensagem é de acabar com a família todas as mensagens você pode ver por exemplo a copa do mundo a copa do mundo as olimpíadas que teve em Paris por exemplo foi um escândalo que a gente viu lá a abertura fazendo a santa ceia daquele jeito e tudo mais e não é um país literalmente falando cristão qual? a França a França perdeu a França perdeu era pra ser né mas perdeu olha não só nessa coisa satânica porque aquilo foi uma abertura satânica de elogio a satanás tem uma senhora sexagenária que fez um show aqui na no Rio de Janeiro foi um show foi um show satânico um show satânico assim com símbolos símbolos satânicos não é verdade? eu demorei pra entender aí veja não é o Madonna não é o nome? ó Madonna que já é já é uma agressão forte né a fé né Madonna quem é Madonna é Maria exato você veja você veja que até coisas mais sutis eu viajo muito por aí às vezes eu me reúno com os pastores os pastores jovens não sei o que não sei o que tudo gente santa piedosa não sei o que uma vez um bocado de pastor jovem três casais assim a gente almoçando aí vocês cadê os filhos de vocês não a gente não vai ter filho não sei o que como é isso? não vai ter filho não? e quando vai ter filho é um filho dois filhos quando não não tem filho o casal casa e vai fazer o que? o casal que pode ter filho e não tem todo casal pode ter filho assim biologicamente você tá falando né sim não financeiramente né porque essa questão financeira também é um engordo você tem a fé no senhor que você vai criar sua família não biologicamente todo casal pode ter não biologicamente quando um casal não pode ter filho biologicamente é um defeito que precisa ser tratado ir pro médico ver se consegue não é verdade? e se não conseguir? se não conseguir não tem problema adota estou falando disso estou falando de um casal que biologicamente pode ter filho mas opta por não ter ou então ter pouco filho se eu tenho uma família com um filho é uma instituição muito menos resistente do que uma família com cinco seis oito filhos tem quantos irmãos? quatro 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 irmãos já é um número bom são cinco ao todo eu vou dizer como é sua família tem quantos irmãos pra jogo? eu tenho dois dois é menor mas vamos pegar o seu casal são cinco irmãos eu vou dizer como é sua família somos em três tenho dois em três tem dois eu vou dizer aqui a família dele como é eu vou dizer a sua família como é porque toda família é assim grande é assim entre vocês pode ter até um que queira matar o outro mas venha um de fora falar desse que a pessoa quer matar tá aqui quem morre é ele não é assim? sim a família grande é uma instituição poderosa de resistência de suporte mútuo e isso tem sido acabado até com o antinatalismo sem falar em outros fatores que estão acabando com a família homens hoje absolutamente efeminados se antigamente você chegava um homem de 21 anos 22 anos 23 anos você quer o que? o cara queria casar trabalhar sai de casa sai de casa o carro dele o carro deles não é verdade? hoje em dia você conversa com um jovem sabe o que ele quer às vezes? o sonho do cara é comprar um apartamento bem pequenininho que tem um nome aí é estúdio não sei o que que não tem nem parede o negócio andar de Uber o sonho do cara é comprar um apartamento bem pequenininho e criar um gato castrado e andar de Uber e criar um gato castrado e o coitado do gato você acredita que o povo está achando que castrar o cachorro é bom para o cachorro? eles aceitaram isso irmão com toda honestidade eu lhe faço uma pergunta responda se fosse para o seu escolher se eu escolher cortar os seus documentos as suas orelhas as orelhas não ia? leva as orelhas hoje em dia os veterinários não querem cortar as orelhas do cachorro não quer cortar o rabo do cachorro quer cortar os documentos do cachorro homens efeminados que não não sabe o documento RG você tem afinal Kiko agora que ele entendeu não sabe o que é documento não não sei como é que chama aqui não o judeu era o documento hoje em dia a efeminização está um horror homens efeminados efeminados a faculdade pública está pior? como é que está? a faculdade pública eu tenho dito eu estava dizendo você está sabendo da reforma manicomial? isso é engraçado está entendendo da reforma manicomial? o comunismo promoveu a reforma manicomial os manicômios não fecharam os manicômios no entanto o estado mantém uma iniciativa a iniciativa estatal mais bem sucedida no quesito da inclusão do louco na sociedade é a universidade pública normaliza qualquer coisa a normalização dos problemas psiquiátricos cara teve um rapaz que foi com uma galinha numa mochila essa mochila aqui que tem arzinho que parece que dá pra ver essa de vinil de redinha ele tem uma galinha ele foi pra faculdade com a galinha tipo cara como assim você foi pra faculdade com a galinha? não o cara foi pra faculdade pra aula do curso de direito lá não vou falar faculdade aqui cara com a galinha já que a gente está falando de faculdade federal tu não vai saber que é a sanfrana então não tem como me esconder meu Deus do céu que loucura cara o cara dando milho no meio da aula de direito penal o cara dando milho pra galinha eu não sei se vocês assistiram From the River to the Sea não, não assisti você assistiu o doutor? não muito bom é o documentário do Brasil Paralelo que saiu dia 7 de outubro agora do Rio ao Mar do Rio ao Mar do Jordão ao Mar quer dizer acabar com Israel isso esse termo quer dizer acabar com Israel é esse documentário do Brasil Paralelo está disponível foi no dia 7 de outubro por causa do Yom Kippur por causa da invasão do 7 de outubro ano passado muito bom muito bom eles abordam essa parada da natalidade é muito sério essa parada da natalidade sério isso o antissemitismo é claramente uma estratégia que une visões de mundos inconciliáveis entre si e se une na mesma menção eu estava na Califórnia fui lá na Rua Azusa lá estava lá e estava passando uma passeata lá pro Hamas pro Hamas que acompanhado por um grupo LGBT que seria assassinado pelo Hamas mas esse interseccionismo é maluco né como quase uma coisa não tem nada a ver mas ele se agora sabe o que é Hamas Hamas é uma palavra em hebraico também abre em Gênesis 6.11 essa vai ser nova deixa eu ver Gênesis 6.11 até estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência qual é a violência violência é Hamas Hamas aqui está é dessa raiz Hamas Hamas é uma violência tão profunda que não é uma violência uma violência apenas contra o próprio homem é uma violência contra o próprio Deus Hamas é um grupo terrorista que precisa ser exterminado que não foi criado com esse intuito na verdade foi criado pelas forças paramilitares ali para combater e para ajudar Israel mas aí com o tempo se voltaram por causa do armamento ibérico e a força dos Estados Unidos Hamas é um nome que isso é uma tática militar inclusive você disse que o nome é uma sigla mas o nome comunica algo para aquele que você considera inimigo Hamas é um nome que diz para o judeu que é uma violência perversa é por isso que Deus julgou o mundo porque estava cheio de Hamas muito sério eu ia fazer um comentário antes de o raciocínio caramba eu estava falando às vezes a gente fala do antissemitismo radical mas cara Satanás que é que é sabido porque está aqui ele faz de uma forma contínua e paulatina e a erradicação às vezes é dessa forma ele está castrando culturalmente a gente com essas coisas todas como o professor falou ele é velho ele sabe o truque ele sabe o truque olha como é que funciona o negócio meu próximo livro fala exatamente demonstrando que todas essas estratégias tem como base as estratégias de Satanás mesmo porque há duas estratégias que eu falo no livro a primeira é do faraó do Egito que é a estratégia da brutalidade da submissão da escravidão o povo de Deus foi escravizado 400 anos no Egito entrou como 70 pessoas como convidados ao longo de 400 anos eram 2 milhões de escravos certo agora existe uma outra estratégia que é a estratégia que eu chamo do rei da Babilônia o rei da Babilônia foi fazer o que em relação àqueles falando da Bucodonosor na Bucodonosor o segundo foi fazer o que foi seduzir a Daniel foi dado a comida do rei a bebida do rei sedução então a igreja hoje no Brasil tem que ter cuidado porque ela está sendo seduzida nós temos que orar pela igreja perseguida temos mas temos que orar também pela igreja seduzida igrejas que estão abrindo suas portas para as ideologias nefastas comunistas todas elas lgbtismo antinatalismo antipatriarcalismo indigenismo feminismo até veganismo é exato veganismo até o veganismo não tenha dúvida todo mundo que é vegano vai ser feminista lgbtista vai ser tudo isso aí como assim que associação é essa você que está ouvindo se você é vegano presta atenção se você já não está querendo ser feminista se é mulher se não está querendo deixar os cabelos do sovaco grande fica desse jeito e você sabe por que e você sabe por que por que ai meu Deus nesse momento tem um monte de gente se coçando mas você sabe por que do ponto de vista intelectual sabe o que acontece o veganismo é a porta de entrada para o panteísmo tupiniquim no veganismo as pessoas passam a colocar a criação no lugar do criador tira-se Jesus Cristo do trono e bota-se o papagaio da cara roxa bota a vaca bota o boi né exato então você está entendendo que são são infelizmente eu não gostaria de dizer mas tenho de pessoal me desculpe assim mas eu tenho de falar porque de fato quem é vegano passa a ser comunista nessas ideologias todas e quando eu falo do comunismo é o comunismo ideológico eu não conheço ninguém que é vegano e é de direita estou raciocinando aqui não é verdade eu tenho que falar o povo não vê mas eu vejo e digo o que Daniel fez com o veganismo no seu jejum foi um negócio totalmente pontual e de resistência também porque ele sabia que os alimentos do rei ali não era realmente puro porque às vezes tem crente que usa isso como argumento para o seu veganismo Daniel não era vegano ele fez uma dieta de se livrar de proteínas que teriam sido oferecidas ao rei agora chegasse lá um judeu um banquete do tamanho do mundo com carne na lógica judaica um miscetador de um adolescente ia comer à vontade e outra coisa que Daniel fez foi a seguinte ele seguiu um princípio muito importante Daniel que foi a seguinte se eu quero ser fiel nas coisas grandes eu tenho de ser fiel nas coisas pequenas foi honrado como Deus pode confiar em mim as coisas grandes eu não sou fiel nem nas pequenas então assim Daniel tem nada a ver nem com vegetarianismo muito menos com veganismo tem nada a ver tem a ver com comida oferecida a ídolos é isso que tem a ver perfeito isso aí pastor vamos fazer um convite para ele já deixando as considerações mas você tem um convite aqui próxima vez de vir nosso podcast em novembro se possível visitar a nossa igreja vai ser um prazer bora vai ser um grande prazer igreja grande igreja bonita vai ser um prazer eu queria finalizar a consideração final fazendo uma pergunta não uma pergunta mas voltando para esse desafio quem está ouvindo a gente e não conhece Jesus como Messias como que essa pessoa pode conhecer intelectualmente ou com a experiência transcendente sei lá qual que seria a tua dica olha você que está nos assistindo preste atenção eu abri a bíblia e fui procurar as pessoas que tinham certeza que estavam salvas aí eu vi lá em Lucas que falando das bodas do cordeiro diz assim você estará sentado à mesa com Abraão Isaac Jacó então Abraão Isaac Jacó 100% de certeza que vão estar com Deus já estão com Deus porque porque a bíblia diz então rapaz os patriarcas fizeram muita coisa aí eu procurei mais quem é 100% de certeza que está salvo sabe o que foi que eu achei o ladrão na cruz o ladrão que não tinha feito nada que prestasse na vida e nem tinha nada a fazer que prestasse ele não porque não tinha mais nada a fazer porque não tinha mais tempo ele não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pegadas na cruz então aquele ladrão simplesmente olhou com a revelação que ele tinha que era um Deus ensanguentado triturado pendurado na cruz e disse Senhor lembra-te de mim no paraíso e a resposta de Jesus foi imediata disse ainda hoje estarás comigo no paraíso aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus então você que está ouvindo o que você precisa fazer se render Senhor entra na minha vida não mude nada porque a mudança verdadeira é de dentro para fora o cristianismo não impõe uma mudança de fora para dentro mas a genuína é de dentro para fora é como uma mulher grávida que as vezes olha assim gradativamente parece que nada está mudando mas quando ela olha para dois dias atrás está tudo diferente C.S. Luas diz assim não é interessante que como dia por dia parece que nada muda mas quando ela olha para trás está tudo diferente após você entregar sua vida ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Jesus fará isso o rei Josias nas escrituras era um rei bom ele quando se deparou com as escrituras ele rasgou a própria roupa em arrependimento ótimo agora ele quis implementar em seu reinado uma lei civil que forçasse uma mudança de fora para dentro e ele fez isso só que não funcionou o filho do rei Josias quando se deparou com as escrituras em vez de rasgar a própria roupa rasgou com as escrituras então independentemente do que você seja do que você tenha feito Osama Bin Laden pode ser menino de calça curta perto de você mas você nunca terá feito algo para estar fora do alcance de Deus renda-se arrependa-se entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a transformação acontecerá gradativamente de dentro para fora só para terminar exatamente da forma como Deus criou o universo para fazer a interlocução com o que a gente falou do universo no começo da nossa história Deus em Gênesis 1.3 ele diz haja luz Jesus é a luz que entra na nossa vida e a partir daí Deus não nos abandona como ele não abandonou o universo ele começou a moldar o universo de forma específica para que nossa vida fosse possível assim como após a entrada de Jesus na nossa vida que é luz Deus começa a moldar a nossa vida para que vivamos plenamente e sejamos aquela pessoa que ele quer que nós sejamos Jesus é luz na nossa vida e pode transformar qualquer que seja a sua situação endógeno de dentro para fora de dentro para fora essa é a verdadeira mudança de dentro para fora nós somos a única visão de mundo genuinamente ortodoxa já pensou sobre isso? não a única visão de mundo ortodoxa de fato é o cristianismo por que? porque orto é reto doxa é opinião é a única visão de mundo que tem o quebra-pau do mundo todinho para descobrir qual é a opinião reta nenhuma outra visão de mundo tem isso nem o judaísmo que é a que chega mais perto tem não existe nenhum podcast desse lá em Israel discutindo se Jesus é ou não Messias aqui dentro da igreja hoje mesmo eu discuti sou uma pessoa dizendo que o socialismo e o cristianismo andava de mão junto para mim é um absurdo mas estava lá discutindo na rádio cristã há mais liberdade hoje nas igrejas do que nas universidades então vá que você vai ver um incrível mundo intelectual sensacional muito bom pastor Marcinho quero agradecer aqui mais uma vez comigo nesse podcast me dando a segurança aqui de sentar do lado desses férios sempre vem um aqui é isso muito obrigado vamos junto os cultos lá em Guarulhos vamos lá igreja nosso lugar Guarulhos se você estiver pela área lá no centro muito bem vindo é isso já sabe né rua Timóteo Avenida Timóteo Penteado 885 885 vou te levar lá da próxima vez você vem em novembro vem em novembro tem uma agenda aqui em novembro já vamos ver em São Paulo vamos a gente já marca já reserva vai ser bem legal traz seus livros aí para a gente divulgar também tá sim quem quiser entra aí tem um curso lá que está disponível agora no defesadafé.com a gente vai deixar o link no defesadafé.com esse curso é um curso muito interessante que tem várias áreas tem assim ó fé e razão Deus e o universo Deus e a vida Deus e a moralidade se Deus é bom e todo poderoso porque é tanto mal o sofrimento do mundo confiabilidade da Bíblia porque a Bíblia é o livro mais confiável que existe inclusive da perspectiva de um ateu e a peculiaridade sobre Jesus Cristo porque Jesus Cristo é diferente de todos os demais líderes de religiões então esse curso está lá defesadafé.com me procura aí no Instagram que é Tassos Licurgo T-A-S-S-O-S L-Y-C-U-R-G-O que Deus abençoe poderosamente já está aqui embaixo o Kiko que fez isso rapaz eu estou impressionado com a capacidade desse homem é um negócio internacional esse é o Albert Einstein da tecnologia é o Albert Einstein da tecnologia é o Albert Einstein professor de violão da minha filha também rapaz os caras hoje em dia esse é o novo mundo o novo mundo cara eu não sei de nada do podcast é ele que faz tudo literalmente ele que faz tudo tudo eu faço contato ele faz o resto eu já estava aqui preparado se tivesse alguma pergunta que eu não soubesse eu ia passar para aqui se prepara para novembro vamos fazer uma missão de casa melhor vamos encurralar ele ali olha foi um prazer conversar com o Tassos de Curva entra na rede social dele vale a pena o link de todo esse curso que ele está aqui o Kiko vai colocar também depois você vira o escopo desse podcast que você vai ver outras informações sobre ele ele volta em novembro se Deus quiser ir para o nosso podcast nós vamos repetir essa mesa em nome de Jesus e vamos continuar com mais tempo da próxima vez dá para aproveitar um café a gente pede um iFood e aí a gente come um docinho rapadura se puder o iFood aqui entrega rapadura entrega a gente pede um rapadura você hoje vende uma rapadura da hora aqui no mercado municipal é só criado criado com rapadura né é lá em nós no nordeste né aliás um beijo para Natal para todo o nordeste ali para a cidade de Caicó já tenho meus parentes família Maris gigantesca lá o povo é bruto lá o povo é aqui vocês comem mel muito pois lá a gente come a própria abelha mas tira senhoras e senhores tem nas redes sociais também arroba rodolfo maris não o que que tá na tela aqui é lógico que tá na tela mirada eu não posso falar deixa a gente falando do Juan hoje cara não posso deixar você gostou do meu cenário rapaz esse negócio aqui eu nunca imaginei entrar num podcast tão chique assim apaga ali apaga ali olha só isso aqui cara é um negócio chique demais e aqui parece eu sou intelectual né com esses engana bem engana bem olha isso aqui cara com esses leds aqui isso aqui é muito bom gosto saiu da cabeça de um grande amigo nosso que é o Juan que tem uma loja de imóveis ele tem mais sócios ele tem três sócios a Kelly é uma das sócias dele ali ele tem quatro lojas de imóveis planejados aqui em São Paulo e Alphaville Guarulhos Barra Funda é no Tucuruvi então você que tá me assistindo aqui tá pensando em ter os seus móveis planejados na sua casa faça como dois amigos meus que já estão fazendo um planejamento de podcast velho olha começou a fazer uns orçamentos ali de dois amigos que querem fazer um podcast se você tá pensando em ter seu cenário como eu tenho o meu aqui também mira nesse QR Code que tá na sua tela eu tenho certeza que você vai adorar o orçamento na faixa que o pessoal da Miralha vai fazer pra vocês tá bom? ou a sala lá de casa também que é o pessoal da Miralha lá de casa também foi sua casa também lá né opa, todo tal é, os caras são brutos aqui viu é, muito bom gosto os caras são brutos aqui os caras são brutos com certeza que quem desenhou isso aí foi uma mulher e fosse um homem não tava bonito assim foi o homem foi o Juan foi o Juan mas é, homem, homem, homem homem de Deus um menino incrível homem de Deus é, homem meu Deus homem, homem bruto homem bruto da nossa altura ele vai tá aqui com a gente ele vai tá aqui com a gente em novembro vamos trazer ele pra só pode ter sido Deus mesmo na vida desse homem ali tem história aí foi o próprio milagre pastor, professor doutor muito obrigado pela sua presença de verdade viu foi muito foi uma tarde gostosa sentar aqui contigo e aprender bastante sobre a Bíblia sobre as coisas que o senhor tem pra ensinar muito obrigado eu que agradeço sempre à disposição e mantenho firme aí o projeto cada vez maior melhor a igreja também é uma bênção e vamos pra frente vamos expandir o reino né bora amém um beijo pra vocês Deus abençoe e até a próxima look um beijo pra vocês